burro burro você que é burro como pode chamar isso de mentira inocente foi tudo culpa sua burro 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 fala grado com a família revolucionária estamos em mais um vídeo preview preview não gerente tempo é estamos em mais um review e eu vou mostrar aqui para vocês aproveitando aí o anúncio oficial da banda e do piccolo 2.0 né tá aí o piccolo 1.0 ainda bandai fazendo fazendo um review dele aqui tá então eu pretendo sim pegar o piccolo 2.0 acho que teve grandes mudanças é teve mais fácil né a capa será articulada o tom da do verde dele será mais forte e os músculos de nessas glândulas que ele tem aí é serão no tom vermelho né no caso desse piccolo aqui ele foi o dos segundos lançamentos da linha sh figura de dragon ball tá depois do o do o goku especiador de um goku especiador primeiro depois eu tava fazendo o review dele ele foi até relançado esse piccolo eu peguei no relançamento em 2014 junto com o goku normal tá então aí também na versão também que a caixa está amassada né porque quando eu comprei ele o correio fez questão de sentar em cima então primeiramente eu ver a parte de trás da caixa o fundo da caixa tá então aqui nós temos temos aqui escrito piccolo tá temos aqui uma pose dele de ação com a capa turbante uma 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 fotinha dele aqui fazendo o macaco sampo né com as a veia estourando na na testa né a veia não é veia tá gente a mãozinha dele de efeito também com veia uma veia para saltando e o braço dele cruzado tá e a face dele normal vem duas faces tá é três faces na verdade uma face com turbante uma face neutra assim dele com essa cara de bunda e uma face dele de expressão de ataque tá então é girando de novo na lateral da caixa temos uma forma tudo pigmentado aqui do piccolo já que a foto da figura e aqui a caixa vazada para a gente ver o que que vem na figura certo então vamos tirar do blister aqui então aqui primeiramente nós temos aqui o logo dragon ball né se sabe que não pode usar mais o logo cai né depois do lançamento dele não usar mais local cai é o logo da toy animation logo da machinations logo da bandai vamos tirar do blister aqui aqui temos a figura aqui tá caixa bem simples também pela pise quando eu peguei aqui tá tá tirar ele do blister ele vem dois blisters tá o outro é o blister da capa vou mostrar aqui tá a capa ela não é articulada tá a capa normal até bonita tá tá bem bacana a capinha dele também e aqui aqui nós temos o piccolo tá então vamos lá ele tem ao todo dois pares de mãos tá um papamão aberta a mão totalmente espalmada tá e uma mão um pouco mais fechada e a mão do da técnica macaco sampu o rosto dele uma face de dentes errados a face neutra dele adicional e a face de conturbante braços cruzados e vem essas duas pecinhas da capa essa aqui é para você utilizar quando você for usar os braços cruzados e essa aqui quando você for usar sem os braços cruzados tá bom vou tirar do blister agora e a gente vai estar mostrando melhor essas peças aí dele tá bom galera tá aí o piccolo 1.0 eu acho ele uma figura muito bonita não vou desfazer dele para ter a 2.0 eu vou ter as duas né bom que eu posso deixar tá dependendo se eu não gostar da versão dele com a com a capa eu vou deixar isso com a capa tá então primeiramente é vão ver os essas que vem ele aqui deixa ele rodando aí então vem uma face dele com o turbantezinho tá bem bacana vem uma outra fase dele ser um turbante de expressão tá os errados tem uma mão dele do da técnica os dois dedinhos uma mão dele espalmada uma mão dele um pouco mais fechada tá bem interessante braços cruzados que eu vou estar mostrando aqui para você vocês né não é só uma coisa que eu estou assistindo aí viu não então vamos ver as articulações da figure eu gravo review em pé tá gente então primeiramente nós temos pontos de articulação onde aqui no pescoço tá temos aqui no pescoço onde você vai descer cabecinha dele aqui tá vendo tem um vãozinho então a cabeça dele vai para cima um pouquinho para baixo também não muito gira normal temos essa aqui essa manga aqui né um ponto de articulação articulação gira tá tão bem tranquilo ponto de articulação duplo aqui no cotovelo tá vendo chão de pau aqui no no punho tá temos um ponto de articulação aqui na cintura tá movimenta bem também a perna também esse ponto de articulação apenas mais feito um pouco limitado devido a essa parte aqui tá mas vai para frente tranquilo você chutar a câmera também ponto de articulação aqui no joelho ponto duplo tá ponto de articulação que no pé e aqui na pontinha do pé tá bom então agora nós vamos botar a capa vou mostrar vocês como é que coloca a capa e 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 ee e e e e e e e eos tem o tículo com a capa tá espero que se melhora a parte do encaixe da capa ali uma pecinha de encaixe Porque ela é muito chata Ela não fecha direito Então fica uma abertura Vocês vão estar vendo aí O detalhe da capa design é bem bacana Ela não fecha direito Agora eu vou mostrar pra vocês quando coloca com braços cruzados Primeiramente O mais correto que você fazer Retira a cabeça Você tira a capa Vamos tirar os braços aqui É simples Não faz igual que vocês fizeram no gireno Não precisa fazer força Travou aqui Puxou Travou aqui na outra No ombro aqui O cara é torto assim Não pode entortar Eu entortei Aí você vai fazer o seguinte Pegou Encaixa primeiro em uma Quando você encaixar em uma primeiro Encaixou em uma Aí você vem Encaixa aqui na outra Acabou Encaixou Encaixou nada Aí você Você vem aí uma guerra Encaixou aqui Ok Tá encaixado Certo? Tá encaixadinho aí Então você vai fazer Tirar essa pecinha da capa Aqui Essa porcaria Pegar a menorzinha Essa aqui Tá caindo E encaixar Essa aqui encaixa melhor do que a outra Encaixou Você vem aqui Você vem aqui Encaixou aqui Tem que fazer uma forcinha Cadê o turbante E Esse pininho dele é um saco Tá? Tá aí o piccolo com capa de braços cruzados Tá? Essa pecinha É um saco Tipo assim É uma figura muito bonita Eu gosto dessa versão 1.0 Eu acho que a galera Quiser comprar ele Eu acho que vale a pena também Mas com o anúncio do 2.0 Espera Mas eu não vou desfazer do meu não Eu acho uma figura muito bonita Tá? É... Pra época Cara Hoje a gente fala que seria uma figura bem simples Mas pra época Foi uma figura Porra Rica em detalhes Teve a versão Comic Con Que ela tem a cor O verde dele é mais escuro As... Esses mursos Eu esqueci Essas glândulasinhas São no tom vermelho E tal E a faixa é azul Bonita também Mas Essa versão também é muito bacana Tem os seus efeitos? Tem Eu acho que é um pouco Como é que fala? Meio frouxo Vamos dizer assim As articulações Um pouco meio frouxas E esse item é lançamento Lançado em 2014 Eu acho que as articulações Um pouco frouxas A parte da perna Principalmente Tá? Ah... A capa As pecinhas de encaixe da capa Como eu mostrei Esta E a outra Até mais fácil Mas essa aqui Não encaixa direito É bem Chata de encaixar Braços cruzados Se encaixam perfeitamente Ah... Bacana ter vindo os extras Vem ele com turbante As anteninhas Não são articuladas Tá? Quando for guardando o glicinho Então muito cuidado Porque você pode entortar Essa minha aqui Tá bem tortinha Tá vendo? Então elas não são articuladas E agora parece que elas são Né? No pico da maior No grande saiamem No pico 2.0 Parece que são articuladas Tá? Minha nota Para essa figure Cara É 7 E eu acho que o 2.0 Pelo que eu vi Teve uma grande evolução Tá? Vou estar comprando aí Fazendo o review dele Mas essa peça aqui É bonita Eu acho que quem tem Não acho que não há necessidade De você desfazer Para comprar 2.0 Acho que você pode ter Dois picos Né? Eu acho que vale a pena Você ter Ele já tem Para que que vai vender Eu não venderia Esse 1.0 não Realmente foi a minha Terceira peça Da linha S&P Dragon Ball Então Eu gostei bastante Dessa figura Então tá aí galera Pículo 1.0 Tá chegando 2.0 Vou comprar ele Fazer o review Para vocês Assim que eu tiver A peça Em mãos Vou pegar Possivelmente No lote nacional Porque Dragon Ball É melhor de comprar No lote nacional Do que importar Então tá aí galera Espero que tenham gostado Não deixem de seguir o canal Deixar o seu like Seus comentários Os próximos reviews Que vocês querem ver E é isso aí galera Fui! Tchau